E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vamos aqui num dia gostoso Quem são esses? Os Beach Bugs? E olha só, que lindo, né Toro? Olha só, gente Hoje elas vieram com tudo São as nossas flores Se eu não me engano são íris E olha quantas Olha quantas Que coisa mais linda Elas vieram com tudo, gente, ó Que coisa mais linda Foi o dia que elas mais apareceram Presentearam a gente com O lilásinho dela, coisa mais linda Aí tem essa aqui, que é essa aqui A gente plantou as orquídeas do nosso casamento Elas estão aí branquinhas, floridas O que que tá rolando, filho? O que que tá rolando? Olha Olha quem tá lá, pai Ele tá comendo coquinho Eles amam esse coquinho Ele descasca Eu quero ver Eu quero ver ele te acertar Opa Quase te acertou, filha Oi, passarinho Ele tá comendo coquinho Que coisa mais linda Que coisa mais linda Vem aqui, passarinho Olha, Teodoro Quase que caiu coquinho na gente, né? Tá gostoso aí, passarinho Ele tá sempre aqui Ele fez esse, ó Gostou sim, ele tá muito feliz Eles ficam facer Você curtiu? Você quer chegar perto dele? Posso, mas acho que Será que a gente consegue? Tô acompanhando o jogo aqui Demais do Atalanta Com Paris Saint-Germain, cara É impressionante, velho Lógico, eu tô pelo computador Porque os meus pequenininhos estão assistindo Um pouquinho de desenho Aí eu voltei pra assistir Esse jogo da Champions Cara Os caras Paris, Paris, Paris Saint-Germain Nossa, que loucura, velho Como é o futebol, né? No final Empataram Agora vamos ver o que vai acontecer Sensacional o jogo, velho Tô fazendo um post, gente Irreal Isso, cara Olha aqui Menino Ney Voando Parabéns, parabéns Cara Foi sensacional Emocionante Em dois minutos Viraram o jogo 45 no segundo tempo E depois 47 e meio Irreal Neymar e Mbappé, né, gente? O que é isso? Que jogada aqui Surreal Parabéns, gurizada Lutar, lutar, brigar, brigar, brigar E foi Impressionante Impressionante E foi Olha aqui